Oi, Américo, aqui é Bernardo, um produtor de um programa muito importante chamado Amor em Jogo, que você se inscreveu com a sua esposa. Sim, me inscrevi nesse e no lar do Ocilar também, mas quando eles chegaram aqui, eles viram a casa e desistiram. Com certeza. Mandou mais coisa? Quer que eu leia mais? Não, leia. Será que hoje, meu grande amigo Américo, você teria vaga pra que a gente pudesse gravar aí na sua casa? Esquece isso, isso daí é trote, cara. Eu tô fora. Mas aqui tá falando que o prêmio é de 20 mil reais. Tô mais dentro que dedo de proctologista. Américo, se eles descobrem que vocês estão separados, você acha que a Luciana vai topar isso? Ah, meu Deus do céu, minha nossa senhora. Se a Luciana topar, eu nem vou cobrar a lavagem das freiras. E elas vão ficar vestidas igual a senhora? Totalmente de graça. Pessoal, atenção todo mundo aí, ó. Tem uma notícia ótima. Eu e a Luciana vamos participar do programa Amor em Jogo. Nossa, eu assisto esse programa Amor em Jogo. Nunca vi um casal ganhando. Ô, filha, não fica preocupada. Papai tem experiência nesse negócio aí de canal. É, inclusive, só esse ano ele teve três no dente dele. Nossa, mas que legal, que legal, gente. Olha, eu adoro esse programa. Eu escrevi eu, Adoralice, mas até agora não rolou. Eles devem ter segurado vocês pro programa Vovôs em Jogo. Ai, você é no programa Divórcio em Jogo. Américo, você quer que eu participe de um programa de gincana pra casalzinho? Tô fora. Luciana, eles iam vir hoje aqui pra gente fazer umas mentirinhas, falar umas mentirinhas em frente à câmera. O que que tem? O que que tem? Que você falou um monte de mentirinha na frente do padre do casamento de vocês. Olha o que que aconteceu aí. Eu não vou fingir que a gente tá junto nem que me paguem, Américo. Pois é, pior que eles iam pagar mesmo. 20 mil reais. Opa! Você prefere que eu te chame de biloco ou de biloquinho? Fazer a bola. Eu vou até falar pro Gael que a gente vai aparecer na TV. O sonho dele é trabalhar no jornal como âncora. Ah, ele quer ser âncora? Eu mesmo jogo ele no mar. Ah, por favor, né? Com essa premiação dá pra investir na bolsa. Eu já investi na bolsa. Eu fui no mercado, gastei 10 reais em sacola. Ai, Luciana, eu não acredito que você vai fingir que gosta de alguém por causa de dinheiro. Luciana, pelo amor de Deus, que feio. Detesto gente assim. Gente, eu vou ao banco, mas eu volto a tempo. Vai que me colocam num cinema, num filme, numa série. Já que a gente tem que fazer esse negócio aí, eu vou no salão fazer os retórios. Luciana, me dá um beijinho pra gente ir logo treinando de uma vez. Ai, me é toda espalhaçada. Eu vou fazer uma máscara rejuvenescedora. Porque essas câmaras de televisão diz que envelhece as pessoas. Doralice, eles estão vindo aqui por minha causa, tá? Claro, né? Todo programa precisa de um pouco de tragédia. Ô, pai, relaxa. Eu tenho certeza que você vai arrasar e a internet vai passar pano pra você. Aproveita e passa pano aqui nessa sala também, porque, meu irmão, tem tanto pó que já configura contrabando. Levanta essa contrabunda daí e vai entregar as roupas. Vai. Eu vou no shopping. Ah, tu vai no shopping? Eu vou. Tá com dinheiro, né? Seu cínico safado. Eu vou comprar roupa pra participar do programa. Mas safada ainda. Falou que eu não tenho dinheiro, eu só dou no dolar. Eu vou te ajudar. Vem logo. Safado. Eu vou te ajudar. Sem vergonha.